Virtual Net Telecom Há 10 anos, a Virtual Net Telecom presta serviço à cidade de Piracicaba, levando internet nas tecnologias de fibra ótica e internet digital via rádio, atendendo área urbana e rural. Hoje conta com 90% da sua rede com a melhor tecnologia que há no meio de comunicação, a fibra ótica. Nossos técnicos são treinados e capacitados para executar um trabalho de qualidade e responsabilidade a nossos clientes. Temos canais de comunicação direta para manter o ótimo relacionamento e agendamento de instalações e suporte a nossos clientes. Assim, damos uma resposta ágil para resolver qualquer questão da parte dos nossos clientes. Nosso diferencial é que os nossos planos não mudam. São fixos e justos, não havendo surpresa para nossos clientes. O nosso endereço fica na Avenida Raposo Tavares, 1499, Jardim Glória, Piso Superior. Telefone para contato 19 3041 3044 ou o nosso WhatsApp, 19 99871 0568. Virtual Net Telecom, aqui você tem o melhor da fibra ótica e internet digital via rádio. E aí E aí Tchau, tchau.